Toma com você, vamos beber, toma com meu amigo, toma o quino da nage, vamos ser você, vamos beber lá na live Você tava caída, tava caída irmão, irmão vou te dizer, tô muito boladão, porque a piscina tava caída Eu tô com você, toma beber, vamos beber, vai se fuder Tá comigo, meu nome é que na rima, eu sou meus amigos, cai a terra na piscina Enquanto se isso minha mente se alucina Vai pra outro planeta numa escopeta, ou então eu vou olhando dentro de uma luneta Então na rua eu vou vendo a lua, ou então eu vejo várias mulher nua E vejo uma estrada, demorou essa parada, seguindo aqui na rima improvisada Parceiro eu não ligo pro controle remoto, só quero beber uma cerveja ali no copo E ficar muito louco, me dá mais um gole, parceiro tipo assim, então não pode Vou seguindo ali no carro, no volante, e também vou seguindo adiante Neguinho é tipo em Roma, vou beber muito, vou entrar em coma E ficar muito louco de alcohol, demorou eu vou seguindo assim no flow É tipo futebol, vou fazendo um gol, enquanto eu rima pra caralho, é tipo um Romário Agora ele passa pra mim, eu vou fazer É se fuder Vamo fazer, o meu amigo se fuder, é o Eric, vamo, vamo se divertir Tamo junto, é nóis Tamo junto, é nóis, tamo ainda é uma nóis, enquanto isso com os amigoquinhos solta a voz E minha voz, eu viajando, demorou então eu passo a bola, eu tô rimando É batida de mel, não tô comendo um pastel, ali no centro da cidade Tô mostrando só a minha habilidade, dando o olhar Demorou então correr, o mundo gira e eu fico de pé E nunca caio, não me distraio E também não tenho laptop da Sony, vai E nem tenho da Toshiba Demorou é tipo assim, é tipo uma bexiga Eu vou enchendo até estourar Sigo com os amigos pra improvisar E vou ficando nas alturas Tô vendo até um medidor de temperatura E pode tá gelado, na moral É o estilo uma era glacial É isso assim, me dá até o suporte Enquanto eu vou seguindo até o Polo Norte E fico tranquilo sempre assim Polo Norte, eu supo lá e até pinguim Até eu me morça, uma foca E minha mente se foca Não se importa, fecha a porta Eu sei que as vezes neguinho não suporta Tô vendo ali, número zero E num sequelo, eu entro no castelo Tipo assim, na estrada de tijolos amarelo Olha só, o Pikachu é amarelo Abre o Pikachu Sequela, eu tô ligado, é tipo uma cela Eu tô preso, mas tá ligado com os irmãos Chega